Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez, Se tiver que clamar, eu clamarei, se tiver que chorar, eu chorarei, se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei, Me dá, toda a alma diga, eu quero, eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida, que a minha vida, Seja tua vida, com toda a alma diga, eu quero, eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar, eu quero matar minha carne, Fazer tua vontade, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida, que a minha vida, seja tua vida, Jesus, Deus, enxergue Ele aí, na sua mente, imagine, porque você não pode, nós não podemos ver, enxergar, com os nossos olhos humanos, Limitados, a este mundo natural, mas Ele está aí, diante de você, aleluia, aleluia, Ele está aí, Ele está aí, para te dar essa chance, Ele está aí, para receber a tua vida, para entrar na tua vida, Ele está aí, e é com Ele que você fala, não é apenas uma oração, uma reza, uma música, um hino, Você está falando com o teu Senhor, com toda a sua alma, eu quero nascer, Eu quero nascer, do teu Espírito, eu quero matar, minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida, seja tua, Oh, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador, Nós estamos aqui, o Senhor vê, o Senhor sabe, nós estamos aqui, completamente prostrados, meu Senhor, Reconhecendo que, nós não somos nada, nunca seremos, alguma coisa sem o Senhor, Nós somos o pó dessa terra, para o pó nós vamos voltar, Somos tão pequenos, tão, tão frágeis, Vasos de barro,